O Cravo O Cravo teve um desmaio e a rosa foi-se a chorar O Cravo ligou com a rosa debaixo de uma sacada O Cravo saiu ferido e a rosa despetalada O Cravo ficou doente e a rosa foi visitar O Cravo teve um desmaio e a rosa foi-se a chorar E agora eu tenho a honra de apresentar pra vocês Os nossos dedinhos! O Cravo O Cravo Onde estão? Aqui estão! Eles se saúdam 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 Mas tem muito medo do gavião Ele bate as asas Ele faz piu piu Mas tem muito medo do gavião Eles se saúdam E aí